A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero que chame o meu pai ou a Lu pra falar. Você quer que chame o teu pai? Ou a Lu. Ah, chega aqui e ele fala assim. Tá bom, tá bom. Vocês dois podem sentar. Você vai ficar aqui. Você viu os dois cantando? Vi. Você viu os dois cantando? Vi. E você viu os dois cantando? Eu vi, mas eu não quero... E eu tô te dando cem mil reais e mais esses dois carros aí. Esses dois carros aí, cê não quer. E se você perder? Quer ver só? Não vale a pena, não vale a pena. Não vou dar mais nada. Oh, que bom. Rafaelzinho. Isso já é um bom sinal. Que não vai dar mais nada, eu não vou poder. Só pera aí, pera aí, cê vai ver só. Você viu os dois cantando, Rafael? Vi. Você acha que ele vai ganhar? Olha, o nível hoje tá como... Vai chorar, cara? É alto. Vai chorar? Cada semana é mais uma comida. Quer que canta? Quer que canta? Quer que canta? Messias, você acha que ele vai ganhar hoje, Messias? Ou você acha que é o último programa dele hoje? Pra mim, o último programa dele já foi o anterior. Bom, fica aqui, parou, não tem mais 100 mil, cê vai embora com 600 reais, porque você perdendo, cê vai gastar só 10%. Eu posso ganhar 600, posso ganhar 1000, posso ganhar 2000, mas o que eu quero é cantar e gravar o CD. Levanta todo mundo e quero... Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Alô, ninguém vai fazer minha cabeça, porque eu e todo o Brasil quer que eu cante, então eu vou cantar. Tá bom, tá legal. Você vai cantar, mas não do Daniel. Vou cantar do Daniel. Eu não aguento o Daniel, cara. Que Daniel... Você não aguenta, Lu. O que importa não é o cantor, é a música e do jeito que eu vou cantar. Eu tenho certeza que eu vou poder e eu vou conquistar o Brasil inteiro. Mas eu não aguento as músicas do Daniel, cara. Não é por causa disso, assim, que a gente vai ficar com uma raivinha dentro do seu coração. A gente tem que soltar e mostrar que a gente tem talento e ter força. Tá bom, então cante. Música maestra. Quando o coração da gente se apaixona, fica atrás para se me se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Se apaixona, fica atrás para se me se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. A essa distância que não se parou, aumentou ainda mais o meu amor. Seus beijos, meus sonhos, vem me acordar. Nada é proibido para o seu dor. Vou passar que os olhos seja um dor. Não importa quando mais eu te encontrar. O tempo transformou meu sonho e pesadelo, mudou minha cara, vejo um espelho. Esse amor me fez um homem sofredor. A amadura exige alma e coração, mudou tanta coisa em mim de soidão. Só que não morreu ainda esse amor. Quando o coração da gente se apaixona, fica atrás para se me se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Se apaixona, fica atrás para se me se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Quando o coração da gente se apaixona, fica atrás para se me se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Quando o coração da gente se apaixona, fica atrás para se me se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Quando o coração da gente se apaixona, fica atrás para se me se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, faça o tempo que passa. Até eu me emocionei que eu errei até a música. Eu quero deixar uma dedicação a todos, eu quero deixar uma dedicação a todos que falaram que um dia eu ia conseguir ver o Daniel. Estou aqui e consegui isso, obrigado. Rapaz, você me emocionou, rapaz. Acredita que lá em casa, bom, primeiramente eu quero te transmitir um recado. A minha mãe, ela pediu para dar uma mordida no seu. Mas como uma mordida é meio que deselegante, meio estranha, eu vou dar um beijo em nome dela. Mãe, está dado o recado aí, viu? Lá em casa todo mundo te ama, rapaz, sem brincadeira. Obrigada, Daniel. Você me emociona. E eu acredito que como você, eu acredito assim, que como você, um dia eu vou conseguir gravar o meu CD, se Deus quiser. Um dia Deus vai permitir isso para eles, para mim. Lógico, né? O que você acha, Raul, que ele vai conseguir um dia gravar o CD dele? Eu não sei, eu já ofereci tanto dinheiro, ele não quer. Daniel, eu estava falando para ele, eu estava falando para ele o tanto que eu gosto de você, para ele cantar música sua, não é? Era isso que ele estava falando? Não era. Você falou que as músicas dele eram chatas. Eu falei? Ele falou. E que ele não prestava. Quê? Você falou isso. Eu falei, Daniel. Eu falei para você, você tem que cantar as músicas do Daniel. O Daniel é uma joia, o Daniel é maravilhoso, foi? Não. Hein? Você falou que o Daniel não vinha no programa que não era para mim cantar mais músicas dele. E você falou que aquela moça namorava ele também, você falou. Não falei. Tem algumas coisas que no Brasil tem uma política que ninguém sabe o que é. É. Então a gente tem que superar essa política. Então tem uma coisa assim que eu gosto muito. É de cantar e ver que um dia eu vou conseguir. E que eu estou realizando o meu único desejo aqui e tem o outro de cantar e gravar meu CD. Se Deus quiser um dia eu vou poder sim. Danado. Prazer. Daqui. Daqui essa cadeira. Daqui. Deixa, deixa, deixa. Dá para fazer uma dupla aqui, não dá? Senta aqui. É? Você vai assistir de perto o Daniel cantar agora. Canta, Daniel. LBÉ LIH Oui. Com as guesas? Todas as lembranças eu vou ser desfens. We seize. We ca. Lembro quando lembro que já fui feliz Suas fotos e presentes joguei fora Só seu amor, só seu amor não vai embora Tentei me iludir achando que podia Esquecer você da noite pro dia Eu não consegui dar pior agora Só seu amor, só seu amor não vai embora Essa paixão é muita Em mim ela faz zigue-zague Meu coração teimoso Te ama tanto e você sabe Essa paixão é muita Assim que foi tatuada Só eu que não me toco E amar assim não dá com nada Agora, só seu amor não vai embora Agora, só seu amor não vai embora Tentei me iludir achando que podia Esquecer você da noite pro dia Eu não consegui dar pior agora Só seu amor, só seu amor não vai embora Essa paixão é muita Eu não consegui dar pior agora Eu não consegui dar pior agora